A magia está à nossa volta. Mas não pode ser vista. É invisível para a maioria das pessoas. Existe uma sutil separação entre os dois mundos. Entre o mundo mágico e o humano. Eles têm que existir lado a lado. E em perfeita harmonia. Mas existe o mal em nosso mundo. Um lado sombrio que deseja perturbar esse equilíbrio. Só um indivíduo pode manter afastado este grande mal. Uma protetora acima de tudo que irá lutar contra as forças do mar. É melhor fugir, paspalho. Se eu te pegar no parque de novo, vai sentir na pele o tamanho do meu pé. Maneco. E o nome dela é Juniper Lee. Que maneiro. Isso foi irado, cara. Ele estava comendo o barquinho. Eu sei. Ele estava comendo as barras. O escorrega. A caixa de areia e quase todo o banheiro. Esse anão, ele comeu os banheiros. Qual o problema desses caras? Juniper. Seu trabalho é demais. É, claro, Raymond. Eu impeço um gastor de três toneladas de comer o banheiro. Eu sou como o Batman. Isso me faz ser o Robin. Você não dá pra Robin. A dupla dinâmica. Mas Batman e Robin não tinham que correr pra casa pra aula de piano. Diminui o ritmo. Olha, você vai me privar de cada milímetro de prazer desse lance? Irmã mais velha, eu cheguei primeiro. Aposto que o Robin não tem que aturar isso. Não, mas ele vive numa caverna com um bilionário deprimido. Cara, a gente tem que arranjar uma caverna. Eu acho bom você calar essa boca. Um mordomo e uma caverna. Cala essa boca. E olha, nem era pra você estar aqui. E é perigoso demais pra você. Tá legal. Todos vocês, fora! Nem pense nisso! Vocês ouviram a moça? Ninguém vai mexer nesse banheiro. É essa ou uma força que devem levar em conta. É isso aí, meu irmão! Se manda, valeu, vosa! Cai fora! Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los Pode detê-los Caiu fora daqui Vai, 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 vai Ela vai conseguir Quando menos se espera aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A vida e aventuras de Juniper Lee Versão brasileira Dela Arte Rio Só ela vai resolver Episódio de hoje A festa de Jodi Vamos lá Ai, tá quase Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai Você, você consegue Ai, ai Por que eu tenho que embrulhar esse presente? Ai Vai! Vai! Anda! Vai! Ai! Ai! Existem leis de trabalho infantil contra esse tipo de coisa, sabia? Olha, se quer ir nessa festa com os meus amigos, o mínimo que pode fazer é embrulhar o presente. Cara, por que não joga um feitiço? Sei lá, dá um jeito de embrulhar essa coisa. Feitiços não podem ser usados para coisas tão triviais como embrulhar presentes de aniversário. Qual é? Então me ajuda a terminar isso aqui. Não estou interessado. Além do mais, eu não tenho polegares, tá? Além das minhas habilidades. Ai, eu queria não ter polegar também. Alô? Ah, oi, Ofélia. Oi, Jew. E aí, você vai mesmo na festinha da Jodie ou não vai? Vou. Por que, Ofélia? Eu sei lá, de repente porque você diz que vai fazer uma coisa e acaba não dando as caras. Olha, eu já disse que eu vou, tá legal? Eu só estou embrulhando o presente. O quê? Que isso? Que mentiroso. Toma, cuidado! O meu pelo! Está puxando o meu pelo! Eu só estou dizendo que a Jodie é do tipo muito sensível. Não foi ao recital de violino e ficou toda, sabe, sei lá, tipo sussurrando pelos cantos. Mas uma coisa eu digo, não ter ido àquele fiasco de recital foi um golpe de mestre. Aquela garota não é nenhum Baryshnikov. Ah, só que Baryshnikov é um bailarino. Que seja, ele não deve tocar violino também. E aí, comprou aquele lance que disse que ia comprar? Oh, claro! Ah, e você não comprou uma daquelas velas em forma de caveira de novo, não é? Não. Eu fiz uma coisa pra ela. Te vejo lá, tchau. Tchauzinho! Feliz aniversário. Olha, me observa. É desse jeito. É só esticar bem a fita que ela fica enroladinha. Você parece uma menina, sabia disso? E qual de nós dois vai a uma festa com a irmãzinha? Me pegou. Ah, fez-me larga. Eu não sei porque tenho que ir a uma festa de uma das suas amiguinhas e coleguinhas. Porque as gatas te adoram, meu camarada. Ah, cala a boca. Não, é verdade, Monroe. Todo mundo te acha uma gracinha. Talvez porque não possam te ouvir falar. Eu vou falar. Eu entendo cada palavra que eles dizem. Aquelas chatas tagarelas. Tá bom, olha só. É melhor vocês dois se comportarem bem. A Tootie é minha melhor amiga e já deixa ela bem assustada por causa de todas essas batalhas em que tenho que me meter. Então, dessa forma, eu só quero que... Opa! Sou livre! Vocês ouviram? Livre! Essa não é sinistro. Ah, doce liberdade. Quanto tempo eu esperei pra poder sentir o seu doce abraço? Ah, doce liberdade. Ah, doce liberdade. Calma aí, grandalhão! Livre! 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 Precisa relaxar. Você ficou aí dentro tipo o quê? Três horas? Não é um condenado que conseguiu condicionar o tá, desesperado? Mas por que você está carregando essa garrafa na sua mochila? Liberdade! Ora, nunca sei quando vou precisar de um desses caras. E são inofensivos. Eles só atacam criaturas mais. Apesar do nosso sarcasmo, não estamos incluídos. Ah, ah, Raymond, pode colocar o presente da Jodie na sua mochila? Pô, deixa eu levar o gênio. Prefere que eu puxe sua calça tão forte que não vai mais crescer? Me dá logo o presente. Jodie! Jodie, Jodie, Jodie! Jodie, a sua festa de aniversário tá bombando, garota! Valeu, Roger. Quem tá afim de dançar com o Roger aqui? Eu sou um vulcão em erupção e preciso controlar essa minha fúria animal! Ofélia, dança comigo. Roger, primeiro, não tem nenhuma música. Segundo, se tivesse música, eu não ia gostar. E terceiro, claro que não! June! June, oi! Oi, feliz aniversário, Jodie! Ai, desculpe o atraso. Você sempre se atrasa. É, eu sei. Ai, você trouxe o Monroe! Ah, oi! Isso ninguém merece. Anda, pessoal, vem ver. A June trouxe o cachorro. Puxa, olha só a carinha de cachorro. Que coisa linda! Ele é lindo demais. Tirem as mãos, todas vocês tirem as mãos, pelo amor de Deus. Eu pareço essas bonecas de pelúcia ridículas que ficam rindo quando mexem com ela, pelo amor de Deus. Suas arpias, cacaridiantes, vão me tratar com o respeito que eu mereço ou vou fazer xixi em vocês todas? Oh, ele é tão fortinho. Olhem só que barriguinha mais boi. Ele é fortinho mesmo. Mas ele tem uma cara de empesado. June, por favor, me salva rápido dessa situação. Por que deixa fazerinhas com o seu cachorro? Vingança. Como é que é? E aí, criançada? Eu sou o Sr. Tipper. E aí? Tá todo mundo se divertindo incrivelmente demais, tá conta? Sua mãe chamou um palhaço? Era um pônei, um mágico ou um palhaço? Ah, pelo menos dos malhos o menor. Quem quer um bichinho de balão? Isso é tão ridículo. Peraí, acha que eu gosto disso? Eu tenho bacharelado em Yale. Era isso eu ficar colocando divisórias com o meu sogro. Tá legal, quero uma girafa. Eu não faço girafas. Que tal uma cobra? Pode ser. Não, escuta, escuta. A Jennifer Shapiro caiu o leite do nariz dela. Foi direto, porque ele... Foi aí, foi aí, foi aí que o Zeca vomitou. O Johnny. O Johnny. Ai, a sua mãe... O Johnny. Dá licença aí. O Johnny, o Johnny. Licença passante. Ah, eu não acredito. Ai! Johnny Ray, torna aí a menina Johnny, protetora de todo mundo. E aí? O que você quer? Bom, eu sou o Jeff do clã Helhan. E eu sou um duende. Você é um duende? Não é meio grandinho? Ah, eu sou. Vai ver que tu esperava que eu fosse um dos que beijam a pedra de Blarney. Deve estar pensando no meu pote de ouro e nos baixinhos, como a rapaziada comenta e poesia e tal. Pó parar. Nós somos grandinhos. Uh! Eu tive um tio que jogou no Celtics. É, deve sentir muito orgulho. Olha, eu estou ocupada agora. É o aniversário da minha melhor amiga. Tô sabendo. Aí, petizada que tá aí comemorando. Não podem ver você. Ah, é. Eu sei. Eu não sabia o que eu... O que você quer? Do meu amor, querido. O que você quer do meu coração, meu queridinho? Que mico. Eu queria poder ir a uma festa um dia onde todo mundo não me achasse clinicamente maluca. Sinistro, maluco. Mas vamos à paradinha aí. Meu chefe mandou levar um lero contigo. Geral tava curtindo, morou? Curtindo a vidinha de duende. Socializando, realizando desejos. Fazendo umas paradex pra vender nos shows. Se ligou, criança. E aí... Geral, sem querer, na mó inocência aí. Sacou? Liberou o Hakatã. E daí? E daí? O Hakatã é o mó sinistro, June. Saca tipo o Godzilla passando o fim de semana no Japão. Bola down. Olha... Ahm... Chefe, o meu trabalho é manter a ordem entre as pessoas normais e as pessoas mágicas. Esta pedra na pulseira brilha quando tem alguma coisa acontecendo. Sem brilho, sem rolo. Se esse equilíbrio estivesse rompido, haha, é lógico que eu saberia. Ih, esse parangolé tá disparando adoidado. Ai. Diz pro seu chefe que eu já tô a caminho. Valeu! Saúde e paz, rapaziada! Eles ainda não podem te ver. Então, valeu! Por que você vai embora? Porque minha vida é idiota e os duendes são os manéis. Aham. Pode ser um pouco mais específico? Não. Olha, você e Monroe fiquem aqui. Não me deixem aqui. Elas estão preparando as roupas de bebê. Fiquem aqui. Eu tenho que ir à casa da vovó. Gostei da saia. Faz-me as coisas parecerem enormes. Vovó ama! Vovó! Vovó ama! Vovó ama! Oi, sou eu, Juniper. Estou aqui, Juni. Adivinha o que comprei de um duende com pelo nas costas? Outra cabeça falsa de Alce? Outra cabeça falsa de Alce. Metade do preço. Puxa, ela é feia. Sim, é. Olha, bem, eu sei que eu sou a grande protetora, a guardiã da harmonia deste mundo mortal e... E eu fui antes de você e meu pai antes de mim. E é assim há seis gerações. Tá, tá, eu sei. Bom, sabe, eu estava no aniversário da Jodie e apareceu um duende e minha pulseira apitou. Então, eu não sei, eu vou ter que... Juni. Ai, por favor, ama. Você não pode cuidar disso pra eu voltar pra festa? Juniper, eu não sou mais a T-Chunzi. Eu não sou mais a protetora. É você. Mas, voa ama, eu não consigo fazer nada. Enquanto combato rãs demoníacas gigantes, meus amigos vão ao cinema e a festas e ao shopping. Mas eu quero ir também. Bom, menos ao shopping. Voa ama, eu não posso contar pra eles que eu fico o tempo todo salvando o mundo. Não. Esse é o seu fardo e tem que carregá-lo sozinha. É o seu destino. E sei que você vai conseguir. Então, esse é um não. Você compra a cabeça de alça e eu luto contra o mal. Assim deve ser. É legal. E eu perdi a festa da Jodie por causa desse tal de Hakatã. Hakatã? Os duendes libertaram o Hakatã? Libertaram, sim. Disseram que estava solto, sei lá. Ah, não temos tempo. Vá, vá agora. Anda, June. Detenha-o antes que seja tarde. E não olhe pra trás. Vá o mais rápido que puder. Vá! Festa. Feliz aniversário. Toma aqui. Legal. Agora faz outro polvo. Ah, olha aqui. Você é uma menina muito má, sabia? É o que dizem. Vai, outro polvo ridículo. Olha aí, cara. A June levou minha mochila. Eu tô com a dela. Vamos nessa. A Jodie disse pra ficar aqui. Ah, a Jodie disse um monte de coisa. Não toque nisso. Fica aí. Se comer isso, vai crescer pelo. E blá, blá, blá. Raymond? Raymond? Ah, que maldade. O bolo de canela? Por que a gente sempre sai antes do bolo, hã? Beleza. Legal. Eu tô aqui. No interior do território dos duendes. E aí? Cadê esse raca tão malvado? Se eu não encontrar ele, eu vou voltar pra... Ai, eu não acredito. Um hamster? Eu estou perdendo a festa por causa de um hamster gigante. Ai, que ótimo. Oh, seu guloso. Amigo, eu preciso que de um fora daqui. Talvez pra bem longe dessa cidade. Ei, grandalhão. Anda logo, eu não quero pegar pesado. Se mexe. Ah, legal. Foi mal. Você não gosta muito de contato físico. Eu garanto que se a gente... Sentar e conversar a respeito. Ah, a gente vai conseguir se entender. Tá legal. Então, você é enorme, é mal e é peludo. Mas eu não sei por que a vovó ficou tão nervosa por você ter saído da sua jaula. Tá legal. Deve ter sido por causa disso. Qual é que não está cansado? Já fez o rasquinho da floresta toda. Ué, mas... Esta é a mochila do Raymond. Oi. Você me fez amassar o presente da Jolt. Ah, é? Quer brigar? É isso mesmo que você quer, amigo? Ora, então é pra já. Por que está se batendo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah! 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 Eu paguei vinte pratas, por isso, seu monstrengo. Você foi o máximo, surfando num rato gigante aí sinistro. Raymond! Ah! Rápido! Me dá minha mochila. Por quê? Se abaixa! Oh! Fica olhando, vai ser legal. Livre! Ah, doce e gloriosa liberdade! Liberdade! Ah, doce liberdade! Quanto tempo eu esperei, quanto tempo eu lamentei, a doce liberdade eu... Hã? Monstro malvado! Ah! 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 Não esquece, os Bera Cypher só atacam seres malvados. Isso mesmo. Ah! Que maneiro! Mas outra vez! Oi. Oi. Ah, olha, eu sinto muito se eu tive que ir embora da festa. Eu tive que, ahm, bom, ir à casa da minha avó. Ah, tudo bem. Bom, foi legal você ter ficado pelo menos um pouco. É, eu também gostei. Ah, enfim, olha o seu presente. Está meio amassado, porque... Bom, abre logo ele. Ah, Ju! Ah, que legal! É o globo de neve da Baía das Orquídeas. É, é aquele bem antigo que vivia procurando, aquele da... Da Feira Estadual de 1963, edição limitada, com a base em madeira e caixa de música. Ai, Ju, eu amei! Obrigada! Ah, não foi nada, Jouty. Feliz aniversário. Ju, ainda tem bolo. Quer um pedaço? Bolo? Podem entrar. Tem bolo pra todo mundo. Por que que você teve que ir à casa da sua avó? Ah, problemas com ratos. Ai, rato, é tão nojento. Você não tem ideia. Juniper! Essa não. Ju, me amarra em comer bolo. Dá um pedacinho aí, olha a caridade. Dá o fora daqui. Com quem você está falando? Com você. Eu estou falando com você. Vamos dar o fora daqui e comer o bolo. Vamos. Ih, você é tão estranha. Pai. Ah, que maldade. Vai me tratar com intolerância? Isso não é maneira. Isso não é legal. Ninguém gosta de duende na parada. Ninguém me ama. Aí eu levo pra viagem. Dá pra eu usar o banheiro? Coisa tá feia. Pra onde aquele gênio levou o hamster enorme? Hum, sei lá. Devem tá cantando num karaokê do sub-mundo. Toma, eu vou viver para sempre. Eu vou aprender a voar. Olha pra mim, eu tô voando. Eu sinto que está chegando. As pessoas vão me ver e vão chorar. Uhul! Odeiro! Maneira aí, maluco. Tocosinho do Led Zeppelin. Vai, outro povo ridículo.